Abertura 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 Na mosca Quem é você? Que? O meu irmão 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 Foi com muita força Isso Abertura 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 O garoto Abertura O garoto Abertura 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 Nunca mais na sua vida apareça na nossa frente! Maldição, qual é a desse pirranho? E é forte! O próximo golpe será o final! Toma essa, pirralho! Cuidado! Tá de sacadagem? Não posso mais com ele! Você vem comigo! Eu lhe darei força! Use essas emoções negativas contra o mundo e faça com que explodam! Posso pedir para os guarda-costas do meu pai darem uma sorra em você quando eu quiser? E daí? Pede desculpa! Sim! Faça ela desaparecer! Pede desculpa! Miki, desculpa! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL